Sistema da correia dentada aqui para vocês contemplarem na tela, olha aí E a correia dentada original que o Eduardo colocou para vir Só que eu vou mostrar para vocês um defeito que estava na correia que ele colocou aqui, senhoras e senhores Na correia não, no tensor E eu vou mostrar como é que funciona aqui a parte daquela arruela que eu falei em outro vídeo Vou mostrar para vocês tudo isso aqui E sabe o que eu estava olhando? Eu estava editando esse vídeo, começando e vi que eu não comecei esse vídeo ainda Já estamos aí com mais de 15 minutos, não sei exatamente E não comecei o vídeo ainda com a tradicional vinheta do canal Então sabe o que eu vou fazer agora? Ô Letão Muito bem, qual que era o defeito que estava aqui? Primeira coisa, senhoras e senhores Este, este aqui ó, está novinho, é o tensor que estava nela Foi colocado junto com a correia, eu não sei se é original Toyota Certo? É de uma marca boa, NSK, olha lá Mas Primeiro eu vou mostrar aqui como é que funciona, vai estar apertado, Sina, já? Aperta para mostrar para você, ó Sina vai apertar aqui, ó Esse é o sino, olha lá, olha aqui Está vendo? Livre, 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 certo? Tira fora agora para a gente fazer o fim Arruela original, isso mesmo Ó Essa aqui, senhoras e senhores, olha aí Arruela original, ela aqui, ó Novinha que a gente tem no estoque ali, já para fazer serviço, ó Arruela original, está vendo? Novinha original, coloca assim, arruela ali agora Não precisa apertar muito, só coloca mesmo Não precisa igual, vou deixar arruela aqui, ó Essa aqui é que estava ali Tô lentinha Ó Essa aqui estava lá, ó Colocou a nova Olha lá, ó Ó Está vendo, ó Vai trupicando, ó Você consegue, ó Ó lá Viu? Não pode ser sentido agora Esse aqui é o que a gente vai colocar nela E eu vou mostrar para vocês aqui também agora O que estava nela Que é esse aqui, ó Esse aqui veio na caminhonete, ó Coloca correla com tudo, Sina A diferença que dá é que está com uma imperfeição aqui na bucha Esse aqui, ó No guia Ele está prendendo O que estava nela está prendendo na carcaça Olha lá, ó Olha lá, ó Olha aqui, gente, ó Pode tirar fora agora Essa peça aqui está com defeito Certo? Essa peça está com defeito Não sei porquê O mecânico montou ela Não pode prender, gente O tensor não pode ficar preso De forma alguma Nesse caso aqui Travou totalmente Naquele outro caso Sem arruela Ficou Com o movimento Com obstáculos Ficou com o movimento Emperrado Não estava com o movimento Da maneira que tem que ser Olha lá agora Montando com arruela Olha a diferença, ó Pode pensar para ficar agora Ó Ó Beleza Agora Vamos colocar o pistão acionador O que mantém ele esticado É o pistão acionador, ó É o pistão acionador Ele vai bem aqui nessa posição Ele vai nessa posição aqui E empurra Empurra o tensor De acordo com a necessidade Olha lá Tá vendo ele? Fica bem encostado aqui, ó Olha lá E aí Agora E para montar o pistão acionador Tem que encolher Esse pistãozinho central Aqui, tá vendo? E coloca O pino da granada ali O pino da granada aí, Chino Ó Vamos encolher ele ali Para encolher ele é muito fácil Eu não sei se eu conto isso Cara, isso é fácil Todo mundo sabe, né? Segredo de milhares de óleo Espera aí Deixa eu ver aí Olha lá Vai lá Pronto Coloca esse pininho ali Aí você coloca lá Naqueles dois parafusos Que eu mostrei ali Olha lá Menino chinês Dando o torque ali no parafuso Ele dá o torque aqui Dá aqui Tudo no torque Beleza? Montagem de motor Tudo no torque Netão Qual que é o quilo aí, Netão? O quilo aqui é Tudo devidamente apertado Torqueado Vamos Colocar a correia agora Olha lá O ponto também Aqui é facinta Gente Dois pontos só O ponto aqui E um ponto na bomba ali também É por isso que eu gosto Gosto do bloco Car da Hilux É Manutenção É Porreta, meu amigo Se não tem um chinês conhece Tem um chinês aqui Aqui Essas mãos Olha lá Então aqui O ponto está aqui Ponto aqui Corrê do ponto Junto Olha lá No mesmo ponto Aqui na bomba Igualmente no ponto Ponto aqui Tanto lá Beleza? Então o ponto Ele aqui O ponto bem aqui Aqui E aqui Aí a correia está bamba Certo? Agora Vai tensionar a correia Quem tensiona a correia É o piscinacionador Puxa ele devagarzinho aqui Bem devagar Que eu vou filmar aqui Pera lá Deixa eu pegar uma posição Isso Pera aí Aí Olha lá Agora eu consegui filmar A tensão da correia Beleza? Então a correia dentada Quando ela se movimenta Existem momentos Que ela precisa de mais tensão E menos tensão Esse sistema hidráulico Aqui é um sistema inteligente Que em determinado momento Do motor Ele dá mais pressão Dá menos pressão E assim funciona Tranquilo senhoras e senhores Então tá aí É desse jeitinho aí Que se volta a correia dentada No caso dá pra ver todos os detalhes Quando o motor está no lugar Mas é isso que vocês acabaram de ver